Já tem um italiano garantido na final pelo cruzamento dos times. Porém, quando o Real Madrid está na jogada, pode desconfiar que a chance dele faturar é muito grande. Olha, eu acho que, por bem do futebol, seria legal uma final com o City. Mas eles vão se cruzar antes. Porque, tanto ontem como hoje, foi um verdadeiro recital de um belíssimo futebol. O Real Madrid jogou muito, era para ganhar demais. Os meninos do Brasil, o Rodrigo, o Vini Júnior, jogando muita bola. O Real, toque de bola, aquele meio campo, aqueles dois atacantes, três atacantes, Benzema no meio, dois moleques dos lados. É uma delícia ver o Real Madrid jogar. O City ontem também foi um desfile. Duas equipes fantásticas. A gente vai ter a oportunidade de ver times tão qualificados tecnicamente em campo.